E aí pessoal, só pra você que não me conhece, eu sou Tisnatan e gente, pra você que não sabe, existe aí um novo jogo que tá na moda chamado Block Man Goal. No vídeo de hoje, vamos testar esse jogo pra saber se ele realmente é bom, se ele realmente é um jogo divertido e se ele merece ser famoso. Porque, pelo visto, esse jogo tá começando a ficar famoso, né gente? Então eu resolvi trazer um vídeo pra vocês, comentem aí nos comentários se vocês já jogaram alguma vez Block Man Goal, se vocês nunca tinham visto esse jogo na vida de vocês. Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Na tela inicial, a gente tem vários modos de jogo. É bem parecido de verdade com Roblox, é um pouco parecido também com Minecraft. Então, na lista de jogos, temos aqui Bad Wars, que é igualzinho ao Minecraft. Temos Skyblock e provavelmente também deve ser parecido com Minecraft. Temos o Jary Break, que o Jary Break, velho, o Jary Break é igualzinho ao Jary Break do Roblox, velho. E temos vários e vários joguinhos aqui, ó. TNT Tag, velho, esse jogo era muito antigo. Então, hoje, no vídeo de hoje, vamos fazer, testar o Bad Wars. Eu vou trazer aqui uma gameplay pra vocês de Bad Wars e vamos ver se a gente vai conseguir ganhar, se a gente vai ser muito noob. Vamos lá. E finalmente estamos aqui na partida de Bad Wars. Como vocês podem ver, gente, eu não estou sozinho. Tenho aqui mais três amiguinhos. Porque eu ainda não tenho o nível suficiente pra poder jogar uma partida solo. Então, infelizmente, eu tenho que jogar 4 contra 4. Eu vou comprar aqui bloco, porque eu inventei a melhor estratégia do bloco mangoal. A melhor estratégia consiste em você chegar primeiro no meio. Porque se você chegar primeiro no meio, você vai conseguir 4 esmeraldas. E, Nathan, pra que serve esmeralda? Gente, pra que serve esmeralda? É muito simples. Com esmeralda, a gente compra obsidiana. Ó, já tem o cara do verde ali, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com ele. Então, vamos pro PVP. Vem PVP. Vem PVP. Vem PVP. Meu Deus. Por que que ele já tinha uma espada de pedra, velho? Como é que ele já conseguiu isso? Nossa, eu tô vendo que esse jogo aqui, ele tá começando a virar jogo de pro player, velho. Esse jogo aqui, ele tá começando a virar jogo de pro player, velho. Não é possível. Pelo menos a minha equipe aqui já protegeu a cama. Então, vamos embora. Se a minha estratégia não der certo, a gente vai pra outra estratégia, né? A gente vai pra uma estratégia, talvez, de ruxar. É uma boa estratégia também. E, enfim. É, enfim. É, é, vamos ter que mudar a estratégia, galera. Vamos ter que mudar a estratégia, porque não deu certo. Vamos ter que agora ir buscar diamante pra poder deixar nossa forja muito forte. E quando a gente deixa a forja muito forte, a gente tem vários minérios. E consegue, consequentemente, comprar, é, armadura de diamante, espada de diamante. Então, vai ser muito bom. Então, vai ser muito, muito bom mesmo. Então, vamos aqui juntar mais blocos. Vamos fazer mais blocos aqui, rapidinho. Vou beber minha água. Enquanto eu vou bebendo minha água, deixa o like. Hum, pronto. Já deixou o like? Se sim, comenta aí nos comentários, vai. Vamos lá. Comprei aqui mais lã e vamos pegar diamante lá. Oh, meu Deus. Gente, eu tô vendo que esse jogo tá começando a virar jogo de pro player. Eu tô dizendo. Eu tô dizendo que esse jogo tá começando a virar jogo de pro player. Tá começando a ficar difícil ganhar uma partida. Antigamente era muito fácil ganhar uma partida aqui. Muito fácil mesmo. Tá. Peguei aqui três. Vou esperar o tempo pra poder pegar. Ah, não. O cara vai vir aqui em mim. Não. 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 Toma. 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 Cara, ele ficou com a vida no último. No último. Eu não acredito nisso. Eu tô dizendo, gente, que esse jogo aqui tá começando a virar jogo de pro player, velho. Eu tô dizendo. Ah, boa. O cara da minha equipe conseguiu poupar o restinho. Mas, pelo menos ele matou, né, gente? Pelo menos ele matou. E vamos embora. Eu vou continuar na minha estratégia de pegar esmeralda... Esmeralda, não. Diamante. Vamos lá. Ah, galera. É muito difícil. Esse jogo aqui tá começando a ficar difícil. Mas, comenta aí nos comentários. Vocês gostam de Block Man Go? Comenta aí nos comentários. Segunda coisa. Por que que tu tá jogando no telefone, Nata? É muito simples. É... Eu tava jogando pelo computador e a jogabilidade, eu confesso pra vocês, que eu não gostei muito. Tipo assim, a jogabilidade no computador, eu vou ter que... Meu Deus. O que que esse cara tá fazendo? A jogabilidade no computador, ela é boa. Mas, ela poderia ser melhor, entendeu? E ela poderia ser melhor. Que bom que eu entrei no time que o cara tá protegendo a cama muito bem. Deixa eu ver se eu posso dar um upgrade em alguma coisa. Não. Somente quatro diamantes. Então, eu vou ter que juntar mais dois diamantes. É... A jogabilidade no celular, eu prefiro, gente. Eu prefiro. Eu acho muito mais fácil. E esse cara do azul, ele tá começando a me irritar, galera. Ele tá começando a me irritar. Então, eu vou começar aqui da rage. E quando eu começar da rage, eu não queria ser ele, não. Eu não queria ser ele, não. Porque ele vai se ver comigo. Ele vai se ver comigo. Então, eu vou ter que esperar aqui mais dez segundos. Vamos lá, dez segundinhos. É... Aí, eu vou upar nossa forja. Vou upar nossa forja. Eu vou poder comprar uma picareta e um machado. E detalhe, gente. Nesse minigame, você não pode quebrar a cama com a mão. Você só pode quebrar a cama com o equipamento necessário. Que, no caso, é o machado, se eu não me engano. É. Você só pode quebrar a cama com o machado. Esse jogo aqui, ele lembra o Bad Wars do Minecraft. Mas ele também tem algumas regras, né? Ele tem algumas mágicas bem diferentes. Então, vamos lá. Vou dar upgrade aqui na forja. Boa. Nossa forja agora tá level 1. Aí, agora, a gente já consegue pegar itens muito mais rápido. Então, por exemplo, agora mesmo, eu vou comprar blocos. Boa. Vamos continuar essa estratégia de conseguir upar nossa forja. Vamos lá. Aí, gente... Eu queria que a minha primeira estratégia tivesse dado certo. Mas, infelizmente, nem sempre, né, gente? Nem sempre vai dar certo. Então, a gente tem que ter sempre um plano B na nossa cabeça. Porque, caso o plano A não der certo, o plano B é o plano que vai dar certo também. Tá. Então, vamos aqui. Tá. Cheguei aqui. Vocês podem ver que eu faço a ponte bem rápido, né? Já tô virando, é... Pro aqui. Não vou dizer que eu sou pro, né? Não vou... Eu vou ser humilde. Eu não sou pro ainda. E tem um cara com arco e flecha atrás de mim. Não acredito nisso. Oh, cara. Me deixa vir. Eu nunca te fiz mal. Eu nunca... Eu nunca fiz nada pra você e você quer me aceitar o arco e flecha. Não... Eu não entendo. Eu simplesmente não entendo. Tá. Eu vou ter que esperar mais 13 segundos, 10 segundos, pra gente poder upar nossa forja level 2. Quando a gente upar nossa forja level 2, é rush total, galera. É rush total. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais esse diamante. Beleza. Peguei. Vou lá do outro lado pegar mais o... Mas vai ter mais dois diamantes lá, se não me engano. É. Se meus cálculos estiverem certos, lá do outro lado vai ter mais dois diamantes. Então, vamos lá. Tomara, né? Tomara, tomara, tomara. E... Tcharam! Dois diamantes. Estava certo. Agora... Deixa eu ver se falta... Ah, tem um cara de flecha, velho. Por favor, me deixa viver minha vida. Em paz. Eu nunca te fiz mal nenhum. Eu nunca te fiz mal nenhum. Me deixa vivo. Vai, eu preciso correr, galera. Corre. Corre. Ah, o cara... O cara atualizou o diamante pro nível. Não! 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 O cara tava aqui! O cara tava na minha ilha! O cara tava atrás de mim! Eu não percebi, gente. Desculpa. Calma. Corre! 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 O cara tá na nossa ilha! Ah, mano. Eu tava com oito diamantes, velho. E eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso mesmo. Não se é possível. Ah, esse cara vai se ver minha fúria. Esse cara vai ver minha fúria. Ué. É hacker? Ué. Eu bati nele, gente. Vocês viram que eu bati nele. Ah, mano. Ah, mano. Ah, velho. Que cara chato, velho. Nossa, até morri sem querer querendo. Não, não, não. Que cara chato. Nossa, velho. Que cara chato. Vamos, vamos continuar a estratégia, velho. Continuar a estratégia. Esse cara aí, ele tá só me irritando. Mas ele pensa que ele tá me irritando quando, na verdade, eu que vou irritar. Eu vou juntar aqui bastante minério pra poder comprar a picareta e o machado e bastante bloco. Então, vamos lá. Comprar aqui a picareta. Comprar o machado. Comprar. Boa. Comprados. Aí eu vou ficar aqui juntando mais, né? Vamos ficar aqui juntando mais. E vamos organizar esse inventário. Eu vou colocar aqui no segundo a picareta e no terceiro, é... Pronto. Aí aqui eu coloco pra deixar espaço pro bloco. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu comprar aqui os blocos. Beleza. Comprado. Deixa eu ver, dá pra comprar uma espada? Quanto é a espada? Dez. Dezão. Tá, vou ter que pegar aqui dezão. Boa, boa. Peguei. Peguei, peguei. Vou comprar a espada de pedra. E vou comprar uma armadura muito top. Que é essa aqui. Boa, gente. Agora, chegou a hora. É rush total. Vamos embora. Acabar com esse azul chato. Esse azul chato. Porque ele tá vindo na minha ilha de novo. Ó, tão vindo dois aqui. Calma, eu não vou sair daqui por enquanto. Calma. É... O azul... A ilha do azul é ali, beleza? Então, eu posso fazer uma ponte da minha ilha pra ilha deles. Deixa eu ver se eles tão com arco. Não, não tão com arco. Olha os caras aqui. Olha os caras aqui. Vem lá, meu time. Me ajuda. Os caras tão aqui. Por favor, me ajuda. Calma. É... Beleza. Pula. 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 Beleza. Beleza. Toma. Ai, não consigo bater nele dessa distância. Opa. Opa. Ó, o cara aqui. Ó, o cara aqui. Toma. 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 Ai, galera. Eu perdi todos os meus itens. Não. Ah, não, velho. A gente vai perder. A gente vai perder. Por favor, time. Acorda pra vida. A gente vai perder, velho. A gente... Ah, a cama foi destruída. A cama foi destruída, galera. Não. 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 Não é possível. Não é possível. Boa. Consegui matar um. A nossa cama já era. Se eu morrer agora, já era, galera. Eu preciso sobreviver o máximo que eu conseguir. Nossa, gente. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia, velho. Esse cara do azul, ele tava me irritando muito. E, pelo visto, eles já são meio pro players, velho. Então, vamos lá. Vou ter que montar a minha estratégia toda de novo. Vou comprar aqui a espada da boa. Vamos lá. Vamos comprar a espada da boa. Se o meu time não pode quitar. Se o meu time quitar, eu tô ferrado. Porque um contra quatro não tem como, gente. Não tem como mesmo. Então, vamos aqui comprar bloco agora. Bloco, bloco. Bastante bloco. E eu posso comprar uma armadura? Vou comprar agora a calça. Vou comprar mais blocos. Eu tô sentindo que essa quantidade de blocos aí ainda tá sendo muito pouca. Então, vamos aqui comprar um pouco mais de bloco. E agora, galera. Já era. É rush total. Eu não tenho nada a perder, né? Eu não tenho nada a perder. Então, vamos rushar. Vamos ver o que vai dar. Corre. Eu preciso correr, galera. Eu preciso correr e fazer isso aqui, ó. Pronto. Pronto. Agora, eles não vão vir mais atrás de mim. Beleza. Vou fazer uma ponte pra ilhas deles. Beleza, beleza, beleza. Vamos fazer a ponte aqui. Rápido. Precisa ser muito rápido. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Vamos embora, Nata. Eu confio. Eu confio. Quem confia, digita. Gente, eu só amei a hora de gravar esse vídeo, mas, pelo visto, eu vou ter que aceitar. Eu já sou um noob no Minecraft. Eu já sou um noob no Roblox. E agora, eu sou um noob no Block Man Goal, velho. Não, mas eu prometo pra vocês que eu vou treinar bastante, vou lutar bastante pra me tornar pro nesse minigame. Se vocês gostarem desse minigame, porque se vocês não gostarem, eu vou desinstalar esse jogo e nunca mais vou jogar esse jogo na minha vida. Então, vocês vão decidir o meu futuro no Block Man Goal. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não sei se tem como gostar desse vídeo, mas tudo bem. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, que é muito, muito importante. Por favor, tô pedindo aqui com todo carinho. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Que beijo pras meninas. Um abraço pros meninos. Um beijo pros meninos. Um abraço pras meninas. Valeu, falou e tchau. Vou chorar, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho